Tivemos agora uma reunião muito importante, eu e o Almirante Olsen, comandante da Marinha do Brasil, para tratarmos da empregabilidade mais reforço no litoral norte de São Paulo, para atender as vítimas do desastre que aconteceu no último final de semana. A Marinha disponibilizou o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. É um navio moderno, um navio versátil, um porta-helicópteros, com capacidade de realizar missões de caráter humanitário, ou seja, auxílio a vítimas de desastres naturais, evacuação de pessoal, como é o caso. O navio transporta, conforme o senhor se referiu, mil militares, aí incluído um hospital de campanha, com 24 médicos de diversas especialidades e mais profissionais de apoio à saúde. Isso é um recurso que entendemos, na atual fase da operação, é crítico e, portanto, necessário ao desenvolvimento das ações. É, portanto, um navio que possui uma forte capacidade de comando e controle e pode oferecer facilidades no porto de São Sebastião, muito próprias para essa, como eu disse, operação de socorro às vítimas dos últimos dias. Então, mais uma vez, Almirante Olsen, lhe agradecer, em nome do presidente Lula, anunciar que esta medida já foi adotada e que amanhã será empregada como reforço nessa força-tarefa em assistência à população do litoral norte de São Paulo.